Agora sim você vai ver essa reportagem especial que mostra uma situação realmente assustadora. Tem pessoas que estão tendo que esperar até cinco meses para conseguir fazer o conserto dos veículos, porque não tem peças no mercado. Como não tem peças novas, os bandidos estão fazendo a festa e alimentando o mercado clandestino. Dá uma olhada nessa reportagem especial. Cenas como essas de carros arrombados na porta de condomínios, casas noturnas, lojas, praças e até na porta de igrejas vem aumentando de forma assustadora em Goiânia e cidades da região metropolitana. Normalmente, os bandidos quebram os vidros e furtam airbags, kits multimídias e até lanternas. Dessa caminhonete foi levada uma lanterna traseira, que custa mais de dois mil reais do mercado. Esse outro carro é de um músico, que estava trabalhando e quando ia embora, se deparou com o carro arrombado. Aí, galera, a gente foi tocar em Goiânia. Aí, o que aconteceu? O cara roubou o meu airbag aqui, no meu carro. Dá pra você ver? Dá pra você ver? A gente estava trabalhando, Simon e Gabriela trabalhando. Aí, o indivíduo foi lá e rebentou lá. Meu vidro tá aqui e roubou os airbags. Dá pra vocês verem. Márcio, que é contador, também foi vítima dos ladrões. Na companhia da mulher, ele foi até uma hamburgueria na região noroeste de Goiânia. Quando ia embora, deu de cara com o carro dele arrombado. Esse vídeo mostra como ficou o veículo por dentro. Foi uma média de 40 minutos que eu fiquei no local, mas eu imagino que eles não gastaram 5 minutos pra fazer todo o processo aqui de retirada dos itens. Porque nesse intervalo, você chegou aí até o carro? Voltei, voltei no carro. Peguei uma blusa, tranquei o carro novamente. Tava tudo intacto, tudo perfeito. Quando eu retornei, uma média de 15 minutos depois, já estava todo arrombado, todo revirado, todo retirado dos itens. Os ladrões levaram 4 airbags do carro do Márcio, além do kit multimídia. A asseguradora pagou a reposição dos airbags, mas o contador teve que arcar com o valor da franquia, de quase 4 mil reais. Se não tivesse seguro, o Márcio teria que desembolsar quase 8 mil reais. O contador não esconde a revolta diante da ação dos criminosos e afirma que os furtos estão sendo praticados por pessoas que conhecem bem as peças e equipamentos que são levados. Precisa de ferramenta específica pra retirar, porque corre o risco do airbag estourar no momento, e então é pessoas que sabem o que estavam fazendo, sabiam o que estavam fazendo. O ladrão comum não conseguiria tirar dessa forma? Não, não, não. Consegue não. Infelizmente, não. Até porque pra repassar pra frente, precisa estar bem intacto o acessório. Sim, sim. Dependendo da forma que tira, danifica, né, os plug, ou então pode até acontecer de estourar o airbag. Os arrombamentos e furtos vêm sendo registrados em todas as regiões de Goiânia e cidades da região metropolitana. Esse carro foi arrombado no estacionamento de uma festa na cidade de Abadia de Goiás, na região metropolitana da capital. Os bandidos quebraram o vidro e levaram os airbags. A ousadia dos criminosos é tanta que esse carro foi arrombado na rua de um batalhão da Polícia Militar, próximo à BR-060, na saída para Aguapó. Esse veículo aqui foi arrombado na porta de um hospital, no setor leste universitário. A dona do carro mostra o que foi levado pelos ladrões. Aqui, ó, a situação que eu deparei com o meu veículo no sábado, estacionei próximo ao hospital das clínicas, no fundo, um portão grande. Estacionei, fui resolver algumas questões. E quando retornei, o vidro do meu carro estava quebrado do lado passageiro, o vidro estava jogado debaixo do carro, por completo, e levaram o meu som. No mesmo bairro, em frente a um clube de futebol, esse outro veículo também foi arrombado. Levaram os airbags e o kit multimídia. Do outro lado da cidade, na região sudoeste, esse carro também foi arrombado e furtado. Na mesma região, esse outro carro foi arrombado em frente a um parque. Também na região sudoeste, esse veículo foi arrombado na porta de uma igreja. Os ladrões levaram airbags do volante e do painel do passageiro. A quantidade de arrombamentos vem chamando a atenção da polícia. Na região sudoeste, dois homens suspeitos de praticar esse tipo de crime morreram em confronto com policiais do giro. Com a dupla, foram encontradas duas pistolas e cinco kits de airbags que teriam sido furtados em apenas uma noite. A equipe do giro comando visualizou, já nas proximidades ali da Vila Aurora, um veículo que estaria sendo utilizado para essa prática delituosa. Foi dado sinais luminosos de parada para que esse veículo fosse abordado. Sinais estes que foram desrespeitados. E já em uma rua, os indivíduos desembarcaram na tentativa de se evadir, efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Houve um revide. Esses dois indivíduos foram alvejados no local e, posteriormente, aos atendimentos médicos, evoluíram para a obra. A onda de arrombamentos e furtos de peças e acessórios de veículos estaria sendo estimulada por causa da falta de peças para reposição no mercado. Problema que vem provocando o fechamento de montadoras de veículos e o esvaziamento das lojas de autopeças em todo o Brasil. Nessa loja de peças de Goiânia, a falta de mercadorias começou durante a pandemia e se agravou nos últimos meses. No estoque, vários espaços estão vazios nas prateleiras. Diretor comercial da empresa, Joel afirma que, além da falta de produtos, os preços também dispararam. Nem todas as peças você encontra no mercado. Nem com a disponibilidade de pagar mais caro. Depois da pandemia, o preço subiu muito e você ainda não consegue comprar uma peça porque você não encontra para comprar. Então são dois problemas, a falta de peça e o aumento do preço. Exatamente, dois problemas. Um porque não tem a peça no mercado e o outro porque quando você encontra a peça, ela subiu demais. Além das peças, está faltando principalmente os chamados condutores, itens indispensáveis dos veículos. São componentes da parte elétrica dos carros. Quando abaixa o óleo do motor, ele te avisa, é um componente. No óleo do câmbio, quando está baixo, ele avisa. Quando você pisa no freio, ele avisa. Você dá uma seta, acende o farol. Tudo isso, o componente eletrônico, está ali no painel para te comunicar. Então são justamente essas peças que estão em falta também. É, são os chips, na realidade. O reflexo da falta de peças e acessórios do mercado pode ser comprovado nas oficinas, que estão lotadas de veículos. Nessa oficina que trabalha com funilaria e pintura, o pátio está cheio de veículos, todos aguardando peças de reposição. O dono da empresa, que está no mercado há quase 25 anos, afirma que a crise é grave e vem trazendo problemas para os clientes. Desde o período da pandemia, a indústria reduziu a produção de peças, o que acabou estimulando os criminosos que furtam para abastecer o mercado clandestino de peças usadas. Uma vez que não está disponível na concessionária, a pessoa precisa transitar no carro, ela vai recorrer a outro segmento, né? Aí é que entram as peças aí do que eu chamo do mercado negro, né? Nas oficinas, é possível entender o motivo do aumento assustador de furtos de peças e acessórios de veículos aqui em Goiânia e também no Brasil inteiro. Aqui na sua oficina, por exemplo, muitas vezes apenas 60% da capacidade dos funcionários acabam sendo utilizadas. Por quê? Por falta de peças no mercado. O Marcos, que está há mais de 20 anos no mercado, estava explicando para a gente. Esse veículo, por exemplo, só para você ter uma ideia, está aqui há quanto tempo, Marcos? Desde 4 de abril. Há 90 dias. Há 90 dias que ele já está liberado para reparos e está nesse estágio porque não tem peça. O que a gente pôde adiantar no carro foi só a questão da desmontagem e só até agora. Agora, você estava me dizendo que hoje, só para você ter uma ideia, muitos veículos não conseguem rodar. É o caso desse aqui, está parado na oficina há 90 dias. Mas o Marcos tem clientes aqui que estão conseguindo rodar com o veículo, mas com problemas aguardando peças. É, correto. A gente faz isso, a questão de sugerir para o cliente continuar rodando no carro em virtude dessa falta de peça. Então, ele é menos prejudicado, mas ele está andando com o carro avariado. Isso pode sujeitar para ele multa de trânsito por estar com o farol quebrado e outras peças irregulares, né? Mas é um paliativo, você está entendendo? Para depois que a peça chegar, a gente chama ele para os reparos. Então, a gente está aí com mais de 50, 60 veículos na rua, trafegando, aguardando a chegada de peça para depois entrar na linha de produção. Além do prejuízo financeiro, quem tem o carro arrombado e furtado precisa esperar meses para fazer a substituição. Isso porque nas concessionárias, os estoques de peças estão quase que zerados. Busquei a peça em oficinas, em lojas para vender, não tem a peça. Acionei o seguro, a seguradora correu atrás e foi a média de 50 dias úteis para poder chegar os airbags comprados na concessionária, porque nem na concessionária não está tendo essa peça. Nem no mercado paralelo você conseguiu? Não, não tem, não consegue. Nelson também enfrentou o mesmo problema. O carro dele foi arrombado na porta de uma igreja. Os bandidos levaram os airbags. Nelson também tem seguro, mas como não tem peças no mercado, teve que esperar mais de dois meses para que o carro fosse consertado. O carro foi deixado na porta da igreja. Quando a gente voltou, o carro tinha quebrado o vidro e arrancado os dois airbags do motorista e do passageiro. Foi roubado em abril e nós entramos pela seguradora e só vai ser arrumado essa semana. As peças chegaram só essa semana. O Fabiano, que é autônomo, também foi vítima dos ladrões. O carro dele foi arrombado na porta de uma festa junina no setor Santa Genoveva. O vidro foi quebrado e os airbags furtados. Ele deve esperar pelo menos cinco meses para a chegada das peças. O valor dos airbags pela fábrica é em média de 10.900 reais. E o consultor técnico só que disse uma coisa que também não me deixou mais para baixo ainda porque não bastava já ter sido furtado o prejuízo que eu tive e disse que a fábrica estava demorando em média cinco meses. Tinha carro lá cinco meses aguardando para trocar o airbag. Os donos de oficinas já não sabem mais o que fazer. Pressionados pelos clientes, muitos estão dispensando os serviços por falta de peças. São vários prejuízos. Uma, a capacidade ociosa que fica da mão de obra. Outra questão é a vaga técnica que você fica com esse carro guardado aqui. A responsabilidade do carro também é toda sua enquanto o carro está aqui. A incompreensão do cliente. A incompreensão do cliente. Depois você ainda está sujeito a sofrer uma ação judicial, você está entendendo? Por fazer parte da cadeia produtiva. Chama a atenção a quantidade de airbags furtados e a facilidade que os criminosos têm para retirar os equipamentos. Novo, um conjunto completo de airbags chega a custar até 10 mil reais. No mercado clandestino, o conjunto completo de airbags é vendido pela metade do preço. E quem compra esses airbags furtados está correndo um sério risco. Isso porque na maioria dos veículos hoje, os mais modernos, tem no mínimo 5 airbags como esse aqui. Que é uma bolsa que infla, que enche em caso de batida, de acidente, como esses aqui. Esse carro aqui se envolveu no acidente, os airbags foram acionados. A gente pode ver aqui, olha aqui, são bolsas de ar que foram infladas com a batida. Então tem aqui do passageiro, no volante, aqui também nas laterais. E o Marcos estava explicando para a gente que todos esses equipamentos, eles são interligados de forma eletrônica. Então, de repente, a pessoa compra no mercado negro. Instala de qualquer jeito, está correndo um sério risco, né? O risco maior que corre adquirindo esses produtos aí é não funcionar corretamente, porque é todo um sistema gerenciado por um módulo. Aí entra nesse sistema as bolsas, tem os cintos de segurança também que fazem parte do sistema, que os cintos são retráteis, né? Quando vai na ocasião da colisão. Então, todo o circuito funciona integrado. Então, se tiver um item desse, seja um cinto, uma bolsa, uma cortina, que não está em harmonia com o sistema, ele não vai funcionar corretamente. Então, o risco maior, você está com o airbag instalado, está tudo instalado, mas o risco maior é dele não funcionar na hora que precisa. A polícia suspeita que os airbags e kits multimídias que estão sendo furtados estariam sendo vendidos no mercado ilegal. Na internet, a oferta desses equipamentos chama a atenção. São centenas de anúncios de peças e acessórios com preços muito abaixo do mercado. Por falta de peças novas no mercado, quem vende peças usadas ou trabalha com leilão vem faturando como nunca. O problema atingiu até as seguradoras de veículos, segundo esse diretor da Associação Goiana de Empresários de Autopeças, a AGAP. O leilão está em alta porque as seguradoras estão preferindo dar perda total de um veículo e manda para o leilão do que mandar arrumar o veículo porque está ficando mais caro e mais difícil de achar os componentes. Então é isso aí, é uma cadeia, né? A fábrica, desde a pandemia, as fábricas pararam de produzir peças, as montadoras estão parando e fechando porque não tem peças, as fábricas não conseguem abastecer as autopeças, que não conseguem abastecer as oficinas, e aí falta peças do mercado. Aí entram os bandidos furtando principalmente airbags e kits multimídias. Então você que compra isso aí de ladrões, você que compra isso de qualquer jeito, sem saber a origem, você está alimentando esse mercado criminoso. E o pior de tudo, o mercado não sabe quando é que o fornecimento de peças vai ser normalizado, o que é mais complicado ainda.